O Grito dos Excluídos, mais uma vez, vai ecoar nas ruas e praças de todo o país como uma grande mobilização de massa, um espaço de cidadania na Semana da Pátria. No 17º Grito, brasileiros e brasileiras alertam que, pela vida, grita a terra, por direitos, todos nós. Com este lema, as lutas, celebrações e mobilizações marcam a história do 7 de setembro com caráter popular. Aqui não bastam reformas, promessas e políticas compensatórias. É necessário pensar em mudanças e criar políticas públicas de inclusão popular. Participe das mobilizações na sua cidade. Os direitos são conquistas do povo. O Grito dos Excluídos